inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. Bruna Marquezine e Neymar foram flagrados, juntos e de mãos dadas, em um shopping localizado na zona norte do Rio, nesta quinta-feira, 19 nas imagens, os dois trocam carinhos e se beijam no Vila de Mall, sem se importar com a presença do paparazzi. Neymar tem usado a bengala com frequência, já que está se recuperando de uma cirurgia após lesão sofrida em um jogo do Paris Saint-Germain, o seu clube na França. Bruna e Neymar tiveram uma recaída e se beijaram no casamento de Marina Rui Barbosa e Xande Negrão, mas o retorno oficial aconteceu somente na festa de Ano Novo, realizada na pousada do amigo Bruno Gagliaço, em Fernando de Noronha. Bruna e Neymar passeiam e trocam carinhos em shopping no Rio Imagem, Imagem a Gênios.